Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo com as últimas novidades, vocês já sabem, clique em gostei porque isso é super importante para o canal, vamos ficar em alto no YouTube, clique em gostei e também deixe o teu comentário. Camila Coelhos está na Flórida e por lá fez alguns stories ao lado do irmão Maurício, que é casado com o Fafela Figueiredo. E é claro que nas redes sociais das duas não se fala em outra coisa, vários seguidores já começaram a especular novamente sobre a relação entre as duas. A Fafela não respondeu a maioria desses seguidores, mas a um específico ela disse o seguinte, o seguidor disse Acho lindo suas reflexões, refletir e filosofar é muito fácil, mas difícil para nós seres humanos é realmente colocar em prática. Também não sei o que passa entre você e a Camila Coelho, mas o que queríamos ver com certeza seriam vocês duas juntas. Será que seria a hora desse recomeço? Mesmo que talvez a gente não seja a errada, mas como já li em uma reflexão sua, a gente tem que fazer a parte da gente e deixar acontecer. A Fafela respondeu, é verdade, concordo demais, falar é fácil, por isso precisamos tentar ao máximo pôr em prática o que nos faz bem, para que possamos fazer bem ao outro também, não é? Fazer a nossa parte como você disse, cada um faz a sua, eu tento fazer a minha todos os dias, um pouquinho, um beijo. A estadia de Camila Coelho por lá promete movimentar as redes sociais. E Felipe Neto inaugurou um novo quadro no seu canal chamado Analista de Fofoca, nele ele vai analisar as tretas da internet. Essa primeira edição agradou bastante os inscritos e fez bastante sucesso. E quem aí está super ansioso para o casamento da Nina Secrets, que vai acontecer muito em breve? No Instagram, ela postou uma foto de vestidos de noiva, falando sobre o ateliê que vai fazer o vestido para esse grande dia. Muito bem pessoal, essas foram as últimas novidades, já sabe, clique em gostei porque isso é super importante para o canal e eu também te espero no Instagram, é arroba julogueira oficial. Até mais!